No último domingo, durante o amistoso do Juventus contra o time do Brusque, ocorreu um fato inusitado. Esse carrinho de churros e pipoca, cujo proprietário, o Rubens Alves de Moura, que está aqui atrás, está na imagem, incendiou por completo. O Rubens, inclusive, está aqui com o que foi um dia, a caixa registradora, inclusive com dinheiro queimado aqui. O Rubens, o que aconteceu naquele domingo, hein? Como que as coisas ocorreram? Conta para os ouvintes aqui da Rádio Jaraguá, como foi isso tudo? Na verdade, assim, eu estava fazendo a manipulação do churros e o rapaz estava atrás de mim fazendo a pipoca. Eu precisava de mais fogão, então ele estava atrás e eu estava fazendo na frente o churros. E nisso começou a incendiar o bujão. Eu agora também não sei como é que foi, porque eu estava de costa para ele. Aí foi incendiando na hora que ele disse, ó, está queimando. Daí eu só fui tentar apagar a válvula, né? Mas aí, como a chama já estava aumentando, eu não me arrisquei mais a apoiar a mão no fogo. Aí até o meu espelho deu uma pegada aqui assim do lado, deu uma queimada. E aí o pessoal também estava falando, sai dali, senão vai explodir, vai explodir. Daí eu peguei e saí fora de uma vez. Aí começou a incendiar mais ainda. Bom, Rubens, o que sobrou do que um dia foi a caixa registradora desse seu negócio, está aí na sua mão, todo destruído, inclusive com as notas aqui que dá para identificar que é essa. Pelo menos já foi um dia uma nota de R$10. Qual foi o tamanho do prejuízo? Rapaz, assim, só o que eu fui trocar no banco ontem, só R$140 pila. Aí o resto eles não me trocaram mais, ainda fora que tem aqui, tem de R$20. E vai ter que reformar todo aí o carrinho, essa é a sua única fonte de renda? Isso, eu estou desempregado no momento, não tenho mais renda fixa, só esses aqui. Ô Rubens, como as pessoas podem te ajudar? É, o que puder ajudar será bem-vindo. Eu não vou estipular ninguém, porque senão é peso para todo mundo. Dizer assim, não, eu vou estipular um preço para todo mundo. Isso não existe. Qual é o teu contato se alguém quiser te ajudar? Ai, ai, agora de cabeça assim, eu peguei agora um... Não lembro, mas daqui a pouco a gente pega o seu contato, tá bom, Rubens? Para que as pessoas que puderem ajudar ele a recuperar o negócio que foi completamente perdido. Hoje ele veio para recolher e levar para começar a recuperação desse carrinho de pipocas e churros que estava atuando aqui junto ao Juventus durante os jogos. E tudo se perdeu. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. A gente faz para você. Obrigado.